Salve, salve povo do canal Verdão MVVC Peço like, aquele likezinho que faz com que o canal fique mais relevante As pessoas, chegue pra mais pessoas É esse o papel do like E nos ajude nesse aspecto, tá bom? Obrigado a todos que forem chegando Compartilhem os vídeos, joguem pros cachorros, pros vizinhos, pros gatos Hoje eu não vou poder fazer a live como a gente sempre faz Mas eu vou ter uma presença ilustre, mais uma das, né? Já tivemos Leandro Boldakian, André Galvão, Alex Miller E hoje o monstro sagrado Mauro Betting Pra vocês resenharem com ele o que vocês quiserem Deixem a pergunta, deixem elogios, o que vocês quiserem Que eu vou mandar pra ele com o maior prazer do mundo São pessoas fantásticas que eu tenho um convívio, graças a Deus E cada dia a mais eu agradeço o Palmeiras por trazer pessoas Por fazer com que eu conheça pessoas tão maravilhosas Nós vamos deixar link na descrição pra vocês assistirem os jogos Vou tentar transmitir no Instagram do MVVC Vou tentar deixar disponível pra vocês assistirem no YouTube Então fiquem ligados, Palmeiras e Mirassol hoje Às 4 horas da tarde E hoje tem Mauro Betting Antes do Mauro eu quero falar pra vocês Que hoje, ontem eu tava vendo um setorista lá Conversando com o setorista Ele falou da média de gols Da média de aproveitamentos do William Bigode Nesse início de temporada Ele precisa de dois chutes pra fazer um gol É uma média expressiva, hein? E hoje o Palmeiras vai de Everton Mike Felipe Melo Gustavo Gomes Vinha Patrick de Paula Zé Rafael Lucas Lima Gustavo Scarpa Gabriel Verão E Hermatador William Por que que não coloca o Verão e o William na frente, né, meu? Coloca o Bruno Henrique E a gente tenta jogar com 4-4-2 Deixando o Scarpa criar E deixa o Lucas Lima descansar um pouco É a minha opinião Gostaria de saber da opinião de vocês Mas agora vocês fiquem com o monstro sagrado Mauro Betting Solta a voz, Mauro Opa, galera Opa, Zé Opa, Verdão MVVC Estamos aqui É o Mauro Betting Comentarista do Esporte Interativo Da Jovem Pan Do Torcedores.com Do nosso canal Nosso palestra Editor da Revista Corner Tem mais um monte de coisa Graças a Deus que a gente faz também Livros Um novo documentário Que vai sair já já Contando a história do Palmeiras Campeão da América em 99 E todas as Libertadores anteriores Muita coisa que a gente faz E a gente torce evidentemente Pelo Palmeiras Só sou jornalista esportivo há 30 anos Por ser palmeirense há 53 E agora a gente vai ver Um momento histórico desse domingo Um novo gramado Piso sintético Que desde 2011 Eu era francamente favorável Porque jamais a grama natural Seria natural No Allianz Parque Pelas condições De arquitetura E do planejamento Para pagar as contas De uma arena multiuso Então tem que fazer o que foi feito Foi feito com alta tecnologia E ter o que vai ser bom Ainda vai demorar Para se adaptar Ainda visualmente Não vai estar legal Mas com o passar do tempo Com a bola rolando Com a gente pisando E jogando na grama Vai ficar tudo ótimo E espero que seja ótimo A mesma estreia Contra um time chato Para caramba Um bom time extra Do Mirasol E que lá em 2013 Com o Camilo Na equipe Que é palmeirense como nós Bom, melhor não lembrar Mas eu espero que a gente lembre De boas coisas Na estreia do novo gramado A gente sabe que historicamente Estreia é sempre complicado É tão complicado Que estreia Devia ser a última coisa Que a gente faz Como não pode Não vai ser Que a gente joga a bola Que a gente pode jogar E que pode ser campeão paulista Mais uma vez A quinta com o Luxemburgo Desde 76 Quando ganhamos com o Dudu E ficamos 16 anos na fila E o Luxa nos tirou dela Em 12 de junho de 93 A gente sempre é campeão paulista Com o Luxemburgo E que sejamos Porque não vai ser A temporada fácil Tem um mega Flamengo Pela frente Mas veja o Palmeiras Hoje no estágio melhor De que o Corinthians São Paulo e Santos E para isso é fundamental Estrear bem Na volta à nossa casa O Allianz Parque E entendo que a gente consegue Uma boa vitória sim Contra o Mirasol Quer dizer Mais torço do que entenda Porque o futebol é assim Começo de temporada também é E convenhamos Não está fácil Porque o Mirasol É uma boa equipe É uma equipe historicamente chata Mas se a gente jogar bola Que a gente sabe Ainda que se adaptando Ao novo gramado artificial Acredito num bom resultado Do Verdão E num ótimo trabalho Para vocês também Valeu gente Maravilhoso fim de semana E uma grande vitória Se Deus quiser Na estreia Do novo gramado Da nossa arena Do novo gramado Do novo gramado Do novo gramado